Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim fazer meu vídeo de comprinhas de julho, eu sei que é um vídeo que é um dos mais vistos do meu canal e eu acho que é um dos vídeos que mais interessa a todo mundo, então hoje eu vim fazer esse vídeo pra vocês, tá? Primeira coisa que eu queria falar, que eu esqueci de ligar meu celular pra mostrar pra vocês, é que eu estou atualizando meu Instagram e eu não sei se vocês me seguem, eu tenho Instagram já faz um bastante tempo e eu adoro o Instagram, uso bastante então eu estou usando muito meu e vim convidar vocês para me conhecer no Instagram, me seguir, essa sou eu no Instagram olha meu nome aí, eu não sei como é que é, como você me acha no Instagram, não sei se você tem que botar meu nome inteiro se não for isso, bota PHDeliz, olha que tá aqui embaixo, aqui ó, não, é desse lado aqui, desse lado aqui embaixo tá escrito, não, aqui ó, PHDeliz, você vai lá e bota isso aqui no Instagram e essa sou eu, ó tem foto de look do dia, tem foto de um monte de coisa, ó, essa foto que eu, esse look do dia que eu fiz esses dias tô atualizando bastante, ó, esse sapato que eu ia comprar e que tá demorando pra carregar que eu ia comprar e acabei comprando em outro tom que eu vou mostrar pra vocês aqui então tem muita coisa assim, novidade, produtos que eu tô usando, coisas legais que eu uso, sempre tô botando no Instagram então me segue lá vamos começar com itens de... é, cosméticos eu vou mostrar também roupa, tá, nesse vídeo, então vai ser um vídeo gigantesco, com muito blá 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 então se você não gosta, minha filha, não assiste, o problema é teu se tu tá assistindo comprei esse mês, é The Maquilante da ARC e assim, esse é The Maquilante da ARC, eu não sou fã, não é um produto que eu, assim, adoro, acho incrível ai meu Deus do céu, preciso ter, mas eu acho que é um produto legal no meu momento de necessidade desesperada, por exemplo porque ele vende na frente da minha casa na farmácia então sempre que o meu The Maquilante tá pré-desacabar ou tá acabando e eu preciso urgentemente de um The Maquilante, eu vou e compro ele não é meu produto preferido, ele tem um cheirinho bem gostosinho deixa eu abrir é, um cheirinho bem gostosinho mas eu acho que ele precisa de muito produto pra eliminar a maquiagem toda do rosto por exemplo, eu usei poucas vezes esse mês e ele já tá, tipo, quase na metade porque eu tenho que usar muito produto, não gosto muito desse maquilante comprei também esse fixador de maquiagem da Ness eu vou tampar aqui pra vocês verem direitinho o nome, ó, esse aqui, ó fixador de maquiagem essa marca também tem fixador de cabelo, que eu tenho um aqui em casa, que é muito bom super fixa meu cabelo, quando eu quero fazer maquiagem, quando eu fazia hoje em dia eu não faço tanto não, mas quando eu queria fazer babyliss e tal pra deixar o cabelo todo volumoso, segurava e eu já usei isso daqui, eu achei assim, é legal você sprayzado, dá um sprayzado assim no rosto dá uma, tipo, grudada, sabe? você vai parecer gente que sua pele dá uma refrescada na hora é muito legal, eu usei pra ir num casamento e eu gostei, assim eu me retoquei acho que nenhuma vez no casamento achei bem legal, tá? então eu usei isso aqui, eu gostei não sei se eu adoro fixadores de maquiagem, mas ó cá comprei também esse mês o que mais? ah, isso aqui é muito legal eu comprei na mesma farmácia esse kit da Clean Clear que vem um tônico, um... tá tudo errado aqui, né? um tônico, um sabonete e um gel secativo como eu acho que dá pra ver no vídeo eu tô com uma espinha, tipo, monstruosa aqui tá aqui e essa espinha tava muito monstruosa e por acaso, uns dois dias antes eu tinha comprado esse kit porque ele, lá na minha farmácia que tem aqui na porta da minha... perto da minha casa tem uma... umas bandejas que eles botam produtos que eles tão dando, tipo, descontos, assim, absurdos normalmente é porque o produto tá acabando a validade ou alguma coisa do gênero ou a embalagem tá meio, tipo, surrada e tal e o pessoal acaba não comprando e eles botam lá aí eu fui ver esse daqui e falei, ué, esse aqui tá na promoção? ela falou, tá e ela falou, ah, que vai acabar a validade rápida daqui a pouco e eu fui ver, era dia 9 de setembro 9 de setembro iiii setembro de... 9 de 2012 setembro de 2012 e eu acho que eu consigo acabar com isso aqui até setembro de 2012 o máximo que eu não vou conseguir acabar é com esse gel secativo mas ainda assim eu acho que sim eu consigo acabar com a maioria dos produtos até setembro de 2012 porque eu comprei tem pouquíssimo tempo e, ó, o tônico já tá aqui o sabonete líquido realmente não tá parecendo acabar, não e é isso, né? eu achei que valeu a pena ele tava custando 18,25 e eu paguei metade do preço então eu achei justíssimo o preço e eu já usei os três produtos eu gostei muito o tônico tem um cheiro muito bom eu até tô mantendo nessa embalagenzinha que eu acho fofa pra deixar no banheiro o tônico adstringente tem um cheiro muito bom eu não sei explicar que cheiro que é mas é um dos mais cheirosos que eu já tive na minha vida tirando um outro que eu tinto também mas esse aqui é realmente muito bom o sabonete tem cheiro normal e o gel secativo que é esse aqui, ó cara, peraí aqui eu botei ao contrário é um gelzinho transparente e ele é muito bom e por que que eu disse assim muito bom? porque eu tô com essa espinha trocenta na cara horrorosa e assim apareceu semana passada talvez deve ter uma semana que eu tô com essa espinha no rosto e ela tava muito grande muito escandalosa muito exagerada muito bizarra no meu rosto e eu tava, tipo, disfarçando muito, sabe? não conseguia tampar com a maquiagem tava muito, muito grande e eu passei esse gel secativo assim tipo, o dia inteiro eles falam pra você passar até 3 vezes por dia e eu passava 3 vezes por dia tipo, direto durante os 2 dias e ela secou muito tipo, deu tirar uma hora que dava pra sair a casquinha mesmo adianta ficar falando isso mas é verdade, né? dava pra sair a casquinha e, tipo, agora ela tá bem mais baixinha ela tá só um pouco avermelhada acho que não sei mas ela tá, tipo, bem baixinha e eu fiquei muito assustada porque eu nunca tenho espinhas tão grandes assim e esse gel secativo foi uma solução perfeita o resto dos produtos eu achei ok não vi nada de muito incrível aí eu fui na Eudora comprar isso daqui que é o sabonete líquido de Eudora eu não sei se essa luz tá estourada nesse negócio porque às vezes quando eu boto pro computador fica legal então não faço a menor ideia esse sabonete líquido de Eudora eu comprei um kit a Eudora vende um kit uma caixinha desse tamanho assim mais ou menos com as 3 miniaturas e você pode comprar pra testar o que eu achei incrível acho que todas as marcas tinham que investir e detalhe que o produto de um tamanho real nem é tão caro assim pra você, tipo, ter que testar pra ter certeza antes de gastar um dinheirão e eu achei bem barato não achei bem barato mas achei um preço bem legal e eles fazem isso então acho que as marcas podiam sempre prestar atenção nisso e fazer esses produtos que são caríssimos dar um tamanho travel ou um tamanho de teste pra você poder testar antes de pagar o absurdo que eles querem te cobrar no produto e aí o meu o meu produto essas amostras travel size não sei, testes alguma coisa assim já tinham acabado e eu fui atrás do produto tamanho original aí eu comprei só o sabonete já de limpeza facial que é muito bom que foi o produto que eu mais me encantei no momento na hora e olha aqui é esse aqui e o tamanho grande tem 100 gramas assim eu achei que é um tamanho bem legal e eu acho que vai durar bastante e ele é muito bom eu tô apaixonada esse produto é realmente incrível a minha embalagem tá imunda porque fica no banho aí eu tô limpando o rosto sai um pouco de rímel suja então vocês imaginem né eu realmente tô usando não dá pra saber onde tá porque eu acho que tá aqui já pra vocês terem uma noção e cara vamos pra esse mês realmente eu acho que isso aqui é muito bom eu não investi não tenho muitos produtos caros marcas caras mas dos produtos que eu já usei esse daqui realmente é muito legal esse sabonete ele é barato acho que custou coisa de 18 reais esse provavelmente não, não tenho anotado aqui na minha agenda deve ter sido 18 reais eu achei bem justo o preço por um tamanho desse tamanho e eu não entendi porque que a a Eudora ela tem mania ela escreve algumas coisas dentro da caixa o modo de ficar linda o modo de usar do produto coisa de louco né olha só achei isso engraçado mas ele é muito bom ele nossa ele tem uns microgrânulos que não sei se dá pra ver no vídeo deixa eu tentar pegar um pouquinho eu vou tentar mostrar pra vocês peraí toma aqui não sei se dá pra vocês verem não dá pra ver porque é muito transparente mas ele tem uns micro mas micro micro microgrânulos muito pequenininhos que dão uma leve esfoliação na sua pele muito leve tá não é nada tipo ela não agride a minha pele todo dia não que deixa a pele muito fina muito linda nossa eu tô adorando eu sou do dia de manhã isso aqui antes de sair de casa lavo meu rosto com ele e hidrato com o hidratante que eu ainda tenho por acaso pequenininho pra usar e amanhã super recomendo acho que vale muito a pena e aí eu comprei também esse hidratante pras mãos porque no inverno minhas mãos ficam muito ressecadas e me incomoda horrores aí eu falei ah vou comprar esse hidratante bonitinho ele é o hi-fi twist tá hidratante creme hidratante pras mãos e ele gente era maravilhoso porque ele era todo é parecia pasta de dente assim e olha como ele está porque eu carrego na bolsa e então ele virou assim uma coisa ridícula ó ficou horroroso sabe parece que parece um vômito aqui dentro tá nojento e aí quando eu tiro um pouco de hidratante pra passar na mão vem gel misturado com creme olha fica muito feio horrível e não hidrata minha mão nem um pouco é bem creminho estilo Victoria's Secret que só tem cheiro e nada mais assim eu passo ele na mão o cheiro dele é realmente muito bom não é doce é um cheirinho bem cítrico sabe bem fresco e eu gostei muito mas eu achei que ele não hidrata bocha nenhuma mão é só creminho bonitinho o que mais eu comprei ah comprei outra coisa comprei duas sombrinhas da MAC e essa palhetinha e então assim ela tá bem imunda porque eu já botei pra usar já tô usando na bolsa eu comprei duas sombras essas duas aqui de cima essas duas eu já tinha depotei e botei aqui comprei essa palhetinha quartetinho da MAC não me recordo do preço ah tem no site gente vocês olham lá no site da Sephora Brasil né que agora a site é a Sephora deixa eu dar uma limpada pra disfarçar né a sujeira pra vocês é tem deve ter o preço disso eu comprei a palheta e comprei as duas sombras no pan essa daqui é a Amber Light e ela é muito linda eu só fiz um look um tutorial pra vocês usando ela ela é maravilhosa é um dourado muito assim bonito pra quem tem pele morena porque ele é bem escuro sabe é um dourado quase cobre mas ele é maravilhoso olha que cor maravilhosa e pigmentação é tipo excelente gente eu vou tentar chegar bem pertinho pra vocês verem o brilho ó é maravilhosa essa sombra eu fiquei apaixonada e eu tinha visto ela na Bridget's Boutique mas já estava atrás o refil e eu quase comprei não acabei não comprando depois ela saiu eu fiquei morrendo de dó raiva e acabei comprando lá e comprei essa para disco que essa daqui do lado que é uma cor também maravilhosa só que eu não sei quais são os acabamentos dessas sombras porque na embalagem não diz então eu estou perdida que é uma cor muito diferente de tudo que eu já tive e essa cor eu lembro que foi a Pripoca a Priscila Paz do Passando Blush que uma vez comentou sobre essa cor e eu fiquei desesperada pra comprar achei muito linda e ela falou que era uma coisa única e eu resolvi comprar e essa daqui ó ela ó tem que ser no não sei se vai estourar muito pra vocês mas ela é um rosa que tem um fundo muito dourado é um coral com fundo bem dourado é muito bonita essa sombra ó e eu não sou fã de sombra rosa nunca fui nunca fui te comprar não acho nada tipo usável mas eu sou fiquei apaixonada por essa sombra ela é muito linda assim aqui você vê bem acho que dá pra ver bem o reflexo ó ela é muito linda gente ó tá vendo o brilho dourado rosa com brilho dourado é maravilhosa e essas duas aqui são duas que eu depotei e botei aqui que é a All Braces e a Cross Cutler que é um marronzinho e um tom de cinza meio roxo que eu também acho bem bonito mas eu não uso tanto amei essas sombras estou usando muito e essa paletinha também eu só acho que essa paleta podia ter um espelho aqui né nessa parte aqui que é transparente porque senão seria perfeita eu não comprei a paleta grande porque eu queria uma pequena realmente pra carregar na bolsa porque ela tem um tamanho bem aceitável mas não tem espelho então esse me mata aí comprei também esse spray da Seda Ceramidas SOS que o meu já está acabando eu não faço a menor ideia de onde ele está ah tá aqui ó ele tá aqui tem um dedo de spray eu comprei esse mês gente esse mês ele custou 7 reais e 51 centavos eu acho que tem algumas coisas aqui que tem preço não custou 7 reais e 20 centavos e eu amei esse spray da Seda porque o meu cabelo não gosta ele não se adapta com produtos que tem textura muito pesada tipo creme levinha essas coisas assim muito pesadas o meu cabelo não gosta não se adapta então tem que ser produto muito leve então esses sprays da Seda são perfeitos pro meu cabelo porque eles tem uma textura leve tem escrito aqui e uma aplicação a seco então assim você passa ele no cabelo ele não ai adoro nossa e o cheiro nossa esse cheiro da Seda é o que eu mais gosto esse cheiro amido tem um cheiro super maravilhoso ele não não deixa meu cabelo pesado nem muito gorduroso então eu gosto muito dele eu comprei o Liso Extrema muito tempo atrás usei todo e aí comprei esse já usei tudo e vou comprar outro o de cachos que eu não encontro em lugar nenhum esse spray eu sempre encontro o Levin mas eu quero o spray que é o que eu nossa necessito e uso muito 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 recomendo pra caramba todos eu acho que devem ser maravilhosos esse de ceramida deixa o cabelo com aquele cheiro maravilhoso de shampoo ceramida sabe aí comprei esses dias meu Deus que coisa mais linda é porque eu não tô com o grande dele eu tô com o grande desse olha só o titio e a sobrinha eu não tô com o grande desse aqui eu só tenho o desse ai gente olha que gracinha esse pequenininho eu comprei foi R$7,70 tá o preço aqui também é um mini charming gloss ai cheiro maravilhoso pra deixar na bolsa sim é muito bom vale muito a pena comprar e é isso o que mais eu comprei ah comprei também esse produto que eu achei incrível cara acho que vou ter que fazer um outro vídeo pra mostrar as roupas porque esse vídeo tá enorme eu não vou ter a menor ideia de quanto tempo tem que é da Capsilin dessa marca aqui o que acontece é a mesma coisa que eu falei do spray meu cabelo não se adapta a alivinha nada muito pesado então eu tô procurando produtos que sejam leves esse daqui custou R$11,70 e ele é uma gelatina pra cabelo muito legal definidor natural de cachos cachos perfeitos e definidos e reduz o volume eu usei e cara é muito bom tá muito, muito, muito bom a menina do salão falou assim pra mim ah teste pra você ver o que você vai achar eu acho que você vai gostar eu vendo muito isso aqui e eu me apaixonei eu cheguei no salão meu cabelo tava muito esquisito meu cabelo tá meio ruim eu acho que ele já tá eu não lavei hoje ainda então ele já tá bem os cachos já caíram muito mas no dia que eu cheguei no salão meu cabelo tava no salão não na loja meu cabelo tava o ó do baragoló tava muito feio aí eu fui no banheiro dei uma imedecida assim com a mão e passei essa gelatina e cara meu cabelo ficou lindo lindo, lindo, lindo ela tem cheiro? não tem cheiro de nada não deixa o cabelo com cheiro de nada e ela é uma gelatina não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês o, o, o como ela é ó caraca caiu tudo aqui ela é muito líquida, gente mas é uma gelatina mesmo parece um óleo sabe e é uma gelatina eu vou tentar pegar pra vocês verem ó é uma gelatina é tipo um óleo mas gente, eu não sei explicar uma textura muito louca muito, muito louca deixa eu passar aqui no cabelo e aí você passa e você fala assim cara, vai dar tudo errado tipo, que o seu cabelo fica bem assim melequento e minha filha quando isso aqui seca dá tudo certo nossa, tudo cagado tudo cagado o ruim dessa embalagem é que caga muito muito, 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 muito a embalagem toda deixa a gente, né, disfarçar aqui nos cabelos, ó olha como eu já passei o cabelo aqui do lado ó, que eu passei já não tá meio tipo, já deu uma dá uma organizada é muito bom esse produto recomendo pra quem tem cabelo cacheado e não consegue domar os cachos ou frizz é esse aqui, ó Capsulin G Gelatina tá G Gelatina muito bom maravilhoso eu acho que isso aqui vai durar muito porque cara pouco disso daqui faz muito, muito, muito muito efeito ó ele seca rápido tipo, aqui que eu passei ó, já tá sequíssimo e muito bom valeu muito a pena esse produto foi, nossa o maior chato que eu tive e aí a menina me deu também esse essa amostrinha mas eu acho que eu não vou usar porque provavelmente eu não vou gostar dessa marca Amavia principalmente porque eu falei que meu cabelo não se adapta a creme eu não faço a menor ideia se isso tá focando tá escuro claro é um umidificador hidratante reduz redução de volume talvez eu teste talvez não talvez eu deixe presente pra uma amiga minha e aí comprei também dois esmaltes da Ana Hickman que tem sido dos meus amostros preferidos comprei esse que é o Forró eu usei um dia desses e botei não, é o Tecno o sismo que é o Forró é o Tecno que é esse rosto maravilhoso e comprei um óleo secante pra usar porque eu nunca uso óleo secante nunca, nunca, nunca daí gente, eu tenho que ver quantos minutos eu tenho de bateria de vídeo aí 20 minutos já gravando só me sobram 8 eu vou mostrar as capinhas que eu comprei esse mês chegou algumas capinhas que eu comprei no Ebay sim, eu compro bastante capinhas no Ebay e acho muito bom porque são muito baratas e valem a pena até porque capinha é uma coisa que eu enjoo rápido assim, eu já quero trocar então eu comprei algumas eu comprei essa tá caindo que ela é ai gente, é porque eu não consigo mostrar meu celular não tá aqui dentro na frente ela é assim ó eu acabei de montar a capinha antes de mostrar ó na frente ela é assim tá tipo de trás já usei já cansei e atrás ela é assim da Hello Kitty tá o ruim dessas capinhas que tem estrais é que esses estrais saem todos assim dos cantos ó esses assim dos cantos eu usei essa capinha uma semana eu acho saem todos aí fica estrais caindo pra tudo quanto é lugar e você fica que nem uma louca com um monte de estrais aí chegou pra mim também esse negócio aqui que eu ainda não usei se vocês quiserem é a empresa dos links dos vendedores, tá que é um negócio pra você botar no braço pra você malhar e tal correr essas coisas eu não consigo saber eu não sei como eu botar isso aqui assim ó assim ó e você bota o seu celular aqui dentro tem lugar pra frio ele é bem bonitinho bem arrumadinho ó todo acolchoadinho bem legal comprei também no ebay chegou esses dias mas eu ainda nem usei mas muito legal né eu paguei muito barato nele também não lembro o quanto mas eu acho que nada disso aqui passou de 5 dólares gente é um absurdo né o preço que eles compram aqui pra esses produtos é por isso que eu não compro nada aqui no Brasil essas capinhas eu e um absurdo uma facada aí comprei outra capinha na verdade essa daqui chegou porque o rapaz que me mandou duas essa capinha aqui ai meu Deus peraí essa da fita eu tinha demorado muito pra receber muito mesmo e aí eu mandei o e-mail uma mensagem pra ele e falei assim olha ainda não recebi e tal e ele me mandou outra só que o cara dessa capinha era do cara do vendedor da capinha preta que eu dei pro meu namorado então ele me mandou outra preta e eu estou com a outra preta aqui na minha casa e eu não sei o que eu vou usar vou deixar ela aqui e sei lá o que eu vou fazer com isso daqui deixa eu guardar guardar essas zonas ai comprei outro que já tá no meu celular que chegou super rápido eu acho que essa questão da maré vermelha já tá diminuindo já tá amenizando o que foi essa capinha aqui que ele é linda olha que maravilhosa ela é toda dourada aqui espelhada maravilhosa e branca aqui no meio e ela é de encaixe assim ó isso aqui branco sai ó tá vendo aí depois isso aqui sai e ela encaixa no seu celular e ela é maravilhosa e esse branco lava dá pra lavar tá gente que eu já lavei porque isso aqui não fica branco durante dois dias pelo menos comigo tá e ela é linda e comprei também no ebay assim eu não vou conseguir gravar o vídeo de comprinhas fashion porque não deu tá eu separei tudo aqui pra vocês verem e não vai dar pra gravar vou até baixar pra vocês a minha bagunça pra vocês verem olha só gente todas as minhas roupas ali ó bonitinhas pra vocês verem meus sapatinhos aqui e não vai dar pra gravar o vídeo então deixa eu voltar com vocês pra cá então vai ficar pro próximo tá meu povo tá anotado o que eu comprei aqui que aí eu não esqueço de jeito nenhum e deixo pro próximo vídeo porque esse vídeo já tá com 20 minutos e ali já tá mandando eu desligar dar um beijo só pra vocês eu não quero ir embora mas eu terei que ir tá acho que ainda tá com zoom esse troço sai de perto de mim pronto então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas não foram tantas coisas assim eu pelo menos achei não comprei quase nada de maquiagem comprei muita coisa aleatória né de cosméticos e é isso é isso é isso é isso mesmo eu queria mostrar minhas roupas mas eu não deixo eu mostrar então é isso tchau beijo tchau 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 tchau